Olá, o Brasil em Pauta está no ar. O tema é o papel das cidades no mundo contemporâneo. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o ministro das cidades, Jader Filho. Administrador, empresário e político, Jader Filho assumiu em janeiro o recriado Ministério das Cidades com missões como colocar em funcionamento o programa Minha Casa Minha Vida e cuidar de setores estratégicos como o de saneamento básico. Bom, ministro, obrigada pela presença aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço aqui a oportunidade, Carol. Então vamos começar a nossa conversa com um assunto que interessa muitos brasileiros, a casa própria. O que falar do Minha Casa Minha Vida sendo recriado com novas regras para a população? Carol, primeiro é um privilégio de poder participar de um projeto tão bonito, esse projeto que foi criado lá em 2009 pelo presidente Lula. E agora a gente traz algumas alterações a partir da curva de aprendizado que nós fizemos ao longo de todo esse projeto que é belíssimo. A gente acredita que com essas alterações, esse Minha Casa Minha Vida vem remodelado e vem, obviamente, trazendo novidades importantes que vão melhorar com certeza, não só para as pessoas que vão morar neles, mas também para a cidade, enfim, vai contribuir muito para o desenvolvimento delas. Sim, com certeza. E já foi um programa de muito sucesso e agora chega com uma pegada ainda mais social, né? Que mudanças devem ser essas agora? O principal delas, eu compreendo, Carol, é a facilidade de estar perto, os terrenos estarem próximos dos equipamentos públicos. Agora não será mais permitido que os Minha Casa Minha Vida sejam edificados longe, por exemplo, de onde fica a escola, de onde fica a creche, de onde fica o posto de saúde. Tem que estar perto do comércio. Por quê? Porque alguns desses Minha Casa Minha Vida, lá atrás, foram construídos e acabavam que geravam problemas para as prefeituras, para os governos do Estado, que eles tinham que levar para perto do Minha Casa Minha Vida toda essa infraestrutura. Então, agora, a nossa exigência é que o Minha Casa Minha Vida seja dentro dos centros urbanos ou em áreas contíguas aos centros urbanos para poder criar essa facilidade. Outro ponto importante é que nós avaliamos que, para que haja um sentido de pertencimento, essas unidades habitacionais não poderiam ter uma quantidade superior a 750 unidades. E, obviamente, de maneira modular. Seriam dois que vão somar ao final de 750 dentro de um raio de um quilômetro. Porque também isso acabava trazendo transtornos. Porque quando você pegava, por exemplo, mil pessoas de um lado, duas mil do outro da cidade, três mil do outro, quando você fazia isso, era difícil você criar um sentido de unidade. E se entendeu, ao longo dessa curva de aprendizado, que os melhores exemplos do Minha Casa Minha Vida são aqueles que eram menores. Porque ali a comunidade se unia, cuidava. E, obviamente, você tinha, ao longo do tempo, ele sempre pintadinho, sempre fazendo... Enfim, até outras melhorias eram feitas nesses condomínios. Então, nós fomos pegando essas... E também ouvindo muito as entidades, o setor privado, os prefeitos, os governadores, para que nós pudéssemos aperfeiçoar. E a partir dessa experiência que o Ministério tinha, e a gente pudesse entregar o Minha Casa Minha Vida Melhor. E chegou ele agora melhor e novas regras que devem aumentar a procura também, né? Esse é o esperado? Carol, por incrível que possa parecer, já existem alguns estados da federação que nós determinamos que nós íamos recepcionar os terrenos para poder fazer análise, para saber se eles preenchiam esses pré-requisitos que eu acabei de dizer para você. Mas já teve estados da federação que já, em menos de uma semana, já tinham esgotado a sua possibilidade de você apresentar terrenos para isso aí. Não é que já vão ser feitas essas contratações, porque agora a Caixa vai fazer a análise para saber se os terrenos estão, de fato, preenchendo aqueles pré-requisitos. Mas já tem estados como, por exemplo, a Bahia, que estourou. No primeiro dia, logo, já foi um estouro de propostas que foram colocadas lá e outros estados da federação. Então, a gente entendeu que, de fato, alcançou o objetivo e a gente pretende ainda, no ano de 2023, já começar a fazer contratações, que a gente já possa começar as obras para que, em breve, a gente possa entregar para essas famílias, essas unidades habitacionais, haja vista que a gente ficou aí os últimos quatro anos sem fazer uma única contratação sequer para a Faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.640. Então, existe uma demanda reprimida, grande, e que a gente precisa responder com rapidez. Eu vi que Belém está um sucesso também. Também o Pará. Teremos em todo o país. Terão, serão esse ano para as três modalidades, que é o Minha Casa Minha Vida, eu chamo o FARC, eu chamo de urbano, o Minha Casa Minha Vida Rural, que é o PNHR, e o Minha Casa Minha Vida Entidades. Esse ano, a nossa pretensão é de contratar 210 mil unidades habitacionais, só no ano de 2023, naquilo que representa, aquilo que está dentro do Orçamento Geral da União. Fora as contratações que nós já estamos fazendo no FGTS, que também já, com as mudanças que nós apresentamos também, a gente acredita que vai fazer com que muita casa, muitas construções, e com isso gerando muitos empregos, muita oportunidade, vai ser gerada na economia, a partir do Minha Casa Minha Vida. Vamos formar no Brasil. O senhor falou da Caixa, taxa de juros menores, teto ampliado, o que temos de bom para anunciar? Esse aí já é o outro braço, que aí é o FGTS. Carol, quando nós chegamos, e a partir de discussões, nós precisamos entender que algumas regiões do país não estavam respondendo no FGTS, como, por exemplo, as regiões norte e nordeste. O FGTS estava performando muito bem na região centro-oeste, na região sul, na região sudeste. E aí, a partir de diálogos e conversas, nós pudemos identificar quais eram os problemas, por que não estava performando. E aí, nós identificamos que o principal problema era a questão da entrada, que acabava que essas regiões norte e nordeste precisavam ter um ajuste maior na questão da entrada. E, com isso, nós ampliamos a entrada de 47.500 para um limite de 55 mil reais. Que é o subsídio do governo, né? Que é o subsídio que o governo dá. Nós diminuímos a taxa de juros nas regiões norte e nordeste. Ela sai de 4,25 para 4, e nas outras regiões sai de 4,5 para 4,25. É a menor taxa de juros da história do FGTS. Fora isso, também, nós procuramos estados e municípios para firmarmos parcerias. Porque, na nossa identificação, as pessoas têm o dinheiro para pagar a parcela porque elas já pagam aluguel. Muitas das vezes, a parcela vai até ser menor do que elas estão pagando de aluguel. Elas não tinham dinheiro para dar a entrada. Com essa ajuda, a gente ampliando o subsídio, mais ajuda, essas parcerias que nós vamos estabelecer com estados e municípios, a gente vai conseguir fazer o quê? Com que as pessoas não tenham que pagar a entrada e até, às vezes, diminuir o valor daquilo que vai ser colocado para as parcelas. Também com isso, a gente faz aí uma ampliação no número de parcelas, que passam a ser com 420, vamos dizer assim, meses, enfim, que as parcelas vão ter. Vai ser dividido o financiamento. Com isso, a gente acredita que a meta de 2 milhões de unidades habitacionais que o presidente Lula nos deu, que a gente, ao final de 2026, a gente vai alcançar essa meta e, quem sabe, até ultrapassar ela. O senhor falou de uma questão importantíssima que não é só a moradia, né? É girar a economia. Qual a expectativa para a construção civil? Está todo mundo animado. Muito. Só naquilo que é do Orçamento Geral da União, nos quatro anos, Carol, a gente pretende gerar mais de um milhão de empregos direto e indireto. Só naquilo, só nas 500 mil unidades que estão previstas no Orçamento Geral da União. Fora o que vai ser feito com o FGTS. Então, a gente acredita que o Minha Casa Minha Vida vai ajudar muito na retomada da economia do Brasil. Bom, estamos falando de renda mensal, famílias inicialmente com renda mensal de até 8 mil. E o presidente e o senhor falam muito em ampliar para a classe média também. É possível, sei que tem que dar um passo de cada vez, mas é possível ter notícias boas para a classe média muito em breve? Essa, Carol, foi um pedido expresso que o presidente nos fez. Nós estamos, a partir da nossa equipe, lá na Secretaria Nacional de Habitação, a partir do secretário Ailton Madureira, e junto também com a Casa Civil, nós estamos discutindo a possibilidade de a gente ampliar um pouco mais esse teto. Hoje o teto, você tem o faixa 1, que são famílias que ganham até 2.640 reais, o faixa 2, que é de 2.640, 0,1 até 4.400, e que é o faixa 2, 4.400 até 8 mil reais, que é o faixa 3. A gente está estudando uma maneira de ampliar ainda mais esse limite, ultrapassando os 8 mil reais. Mas isso ainda está em estudo, em diálogo tanto com o Ministério da Cidade como com a Casa Civil, para que nós possamos apresentar isso ao presidente. Deixa um recado, ministro, para as pessoas que ainda não acreditam que é possível ter a casa própria. Muita gente já teve essa felicidade, mas muita gente falou, ah, não é para mim. Deixa um recado para o que eu posso. Eu acho que o principal recado, Carol, nós quando nós chegamos ao Ministério da Cidade, nós encontramos 186 mil unidades do Minha Casa Minha Vida contratadas. Sendo que dessas 186 mil, 83 mil estavam paralisadas. Nós já retomamos, Carol, mais de 16 mil unidades e queremos retomar até o final do ano mais de 25 mil. E nós já entregamos, Carol, só agora, nos primeiros seis meses do presidente Lula, mais de 10 mil unidades habitacionais. Então, se você pegar aí na nossa conta, são 40 mil pessoas que já foram beneficiadas em diversos estados da federação. Então, eu acho que as pessoas estão entendendo esse recado. Essa foi uma missão que o presidente Lula nos deu. Esse programa, o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa muito importante para o presidente, mas, como eu tenho dito, ele não pode ser um programa de um governo, ele não pode ser um programa de um partido. Ele tem que ser um programa de Estado. Para que a gente, de fato, Carol, nós possamos enfrentar o déficit habitacional, a gente precisa, isso tem que ser um programa perene. A gente não pode ter uma lacuna, como aconteceu nos últimos quatro anos, de a gente não contratar uma única unidade habitacional para o faixa 1. Isso não pode acontecer. Então, a gente precisa entender que só assim a gente vai conseguir zerar o déficit habitacional no Brasil, que é um déficit que, segundo a João Pinheiro, no ano de 2019, alcançava seis milhões de unidades habitacionais. Então, a gente precisa, para fazer o enfrentamento disso, e a gente consiga reduzir, de fato, essa necessidade, a gente precisa fazer com que esse programa seja perene. E como o governo está todo articulado, trabalhando todo junto, outro dia a gente entrevistou a ministra, a Esther, e ela falou que estão sendo feitos os estudos, né, com imóveis do governo pelo país todo para ser usado pelo Minha Casa Minha Vida também, né? O que o senhor pode falar para a gente? É o retrofit? Exatamente. O presidente Lula, não só o retrofit, Carol, o presidente Lula tem nos disponibilizado, tem conversado conosco, para que os terrenos e os prédios que estão disponíveis do governo federal possam ser usados para fins do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem discutido com a ministra Esther para que ela possa nos disponibilizar, nos mostrar que terrenos são esses, que prédios são esses, para que a gente possa tanto fazer novas edificações como também o retrofit, que é uma nova modalidade que a gente precisa instituir, porque além de você poder aproveitar os prédios públicos que não estão em utilização ou que não estão mais, enfim, estão sendo subutilizados, mas também que a gente possa fazer uma requalificação dos nossos centros urbanos, que você tem hoje em cidades que estão hoje com pouca gente e lá tem o equipamento público. Então, a gente precisa trazer essas pessoas de volta para morar nos nossos centros urbanos, com isso fazendo uma requalificação dos centros urbanos e com isso fazendo um círculo virtuoso nas grandes cidades. Vai dar certo, já está dando certo, né? Ministro, a gente tem muito assunto ainda, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já, já. Já estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o ministro da cidade, Jader Filho. Bom, ministro, recentemente, Nações Unidas escolheram, anunciaram o Brasil como sede da COP30 para ser Belém, do Pará, como anfitriã desse encontro, que deve ser em 2025. Como que o senhor vê essa escolha e o que o Brasil tem para mostrar para o mundo? Ah, eu acho, primeiro, eu não poderia estar mais feliz da nossa cidade, de Belém, estar podendo fazer este evento. E como o presidente tem dito, Carol, acho que o mundo, para poder falar da Amazônia, e a Amazônia não tem sido a principal pauta das últimas COPES, para que, de fato, o mundo possa entender o que é a Amazônia e possa opinar e a gente possa fazer uma discussão lúcida em relação ao assunto e, de fato, a gente conseguir enfrentar o problema da Amazônia, eu acho que o chefe de Estado, as pessoas que decidem no mundo, precisam conhecer a Amazônia. Nada melhor do que vir aqui para isso. E ela tem que ir lá. E isso o presidente Lula tem dito, as pessoas precisam ir lá a Belém. E nada melhor do que estar em Belém, que é uma cidade amazônida, para a gente poder fazer essa discussão. para as pessoas poderem entender de fato quais são os seus desafios e as suas soluções. Para isso, Belém, na minha avaliação, está preparada. O governador Helder tem feito o dever de casa. A infraestrutura já começou, já iniciou, seja no Parque da Cidade, seja lá no Porto Futuro 2, nós já começamos para poder recepcionar e fazer uma grande COPES, fazer a melhor COPES de todas. e eu acredito fielmente nisso. Nós, por determinação do presidente, a gente, o Ministério da Cidade, está à disposição, seja da Prefeitura de Belém, seja do governo do Estado, para que nós possamos auxiliar na infraestrutura disso. Nós mesmo já fizemos a liberação das obras do canal do Igarapé do São Joaquim, que foi feito um convênio entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Belém, para que nós possamos gerar a infraestrutura disso. E lá, nós possamos, de fato, encontrar soluções. Eu, recentemente, numa entrevista que dei a um jornal português, Carol, eu expliquei exatamente isso. Não foi o Brasil, como disse o presidente Lula, que causou essa poluição que está aí. São as grandes potências que, desde a Revolução Industrial, que vêm fazendo esse papel. O Brasil, a sua matriz de energia é a matriz mais limpa do mundo. Nós sabemos do nosso dever de casa, que é a questão da preservação da Amazônia, e nós estamos fazendo o dever de casa. Por exemplo, o Pará, que vinha durante muitos anos, e é um trabalho que o governador Helder e junto com o governo federal têm feito para poder atacar essa questão do desmatamento ilegal, tirou o Pará, que era o primeiro lugar em desmatamento, já não é macho. Já fizemos esse dever de casa e vamos continuar fazendo, porque nós temos o compromisso. Mas esse compromisso é o compromisso do Brasil. E qual é o compromisso do mundo para com a Amazônia? Você tem que vir aqui ver e refletir isso. Porque eu vou lhe fazer uma pergunta, Carol, e eu tenho feito essa reflexão. Vou lhe fazer uma pergunta. Nós temos 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. As pessoas precisam comer. O local precisa se desenvolver. Tem que ser desenvolvido, você tem que gerar emprego, você tem que gerar oportunidade para essas pessoas. Porque, por exemplo, uma família, você tem morando lá na Amazônia e vem uma pessoa, um criminoso, faz uma oferta, dá um dinheiro para aquela família que está passando fome e dizendo que quer que ele faça, que ele derrube aquela árvore. Aquela pessoa que está passando fome, que está vendo o filho passar, não vai fazer aquilo? É sobrevivência dela. Não que eu concorde, muito pelo contrário, mas nós estamos querendo o quê? Ir atrás dessa pessoa, punir, ou nós estamos querendo, de fato, resolver o problema? Então, é isso que as grandes nações têm que vir aqui e nos ajudar nesse processo. O Brasil tem noção, tem responsabilidade, sabe o seu papel, já está fazendo esse papel, não é que a gente vai fazer, quem não está fazendo esse papel não é o Brasil. O Brasil já está fazendo o seu dever de casa e os números mostram isso. Agora, e a contrapartida disso? As grandes nações não vão tratar, elas só querem tratar das nossas obrigações e as obrigações das grandes nações. Então, essa pauta vai ser muito importante, ser discutida em Belém e como eu disse a você, eu acho que é muito importante que as pessoas vão à Amazônia para poder entender o que é a Amazônia e a partir disso a gente sim de fato encontrar soluções que sejam sustentáveis para a questão climática do mundo. E essa escolha lá de Belém também revela o acerto de ter sido recriado o Ministério das Cidades. Com certeza. Eu acho que isso é uma sensibilidade muito grande, o presidente Lula tem noção exatamente disso e como eu tenho dito, Carol, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos Estados, as pessoas vivem nas cidades. É por isso que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades. É para que a política pública possa chegar perto do cidadão, para que a gente possa discutir o saneamento, para que a gente possa discutir o problema da mobilidade urbana, a questão da habitação, a questão das periferias, a questão das cidades inteligentes. É isso que está sendo feita, é essa discussão que está sendo feita dentro do Ministério das Cidades. E foi por essa razão que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades e é por isso que a gente tem feito esse diálogo não só internamente, mas com a sociedade, com os outros ministros, para que a gente possa de fato fazer com que as nossas cidades sejam melhores, sejam sustentáveis, para que elas de fato gerem bem-estar para a nossa população. Cidades sustentáveis, essa é a palavra de ordem daqui para frente. Sem dúvida. Nós não podemos dissociar o desenvolvimento da sustentabilidade e todas as nossas pautas têm discutido isso. Desde a construção, por exemplo, das nossas unidades habitacionais, desde a discussão, por exemplo, de qual é o modelo de mobilidade urbana, do transporte público que nós vamos querer falar. Nós vamos falar de hidrogênio verde, nós vamos falar de ônibus elétrico, nós vamos falar em alguns casos por questões de infraestrutura, por exemplo, de mudar até a matriz, se a gente trazer para uma matriz mais, vamos dizer assim, melhor, mais tecnológica, mais recente, a gente já consegue emitir, diminuir muito a emissão do gás de efeito estufo. Então, são essas as discussões que estão sendo feitas dentro do Ministério da Cidade, também na questão do saneamento, enfim, tudo isso tem sempre voltado para a questão da sustentabilidade, porque é isso que o governo federal nos estabeleceu como meta, é isso que a gente está fazendo. Agora, falando em discussão, saneamento, temos esse tema bem agora quente, né, ministro? Qual a ideia do governo com o marco do saneamento que temos aí pela frente? Primeiro, nós temos feito uma discussão importante com o Congresso, é que quero agradecer a sensibilidade que o Congresso brasileiro tem tido para com as principais pautas do país, agradecer em nome aqui do presidente Arthur Lira, do presidente Rodrigo Pacheco, por essa interlocução que tem sido feita, por tudo que se conseguiu avançar, como por exemplo a reforma tributária e tantas outras pautas que o Congresso de maneira sensível tem tratado com interesse para poder desenvolver o nosso país. Nós estabelecemos agora uma discussão muito importante sobre essa questão do saneamento. A gente acredita que agora com esses decretos, com esses novos decretos, a gente vai conseguir avançar e fazer com que o investimento aconteça. Carol, desde o primeiro dia quando eu discuti com o presidente Lula, quando eu discuti com o ministro Rui Costa, o que mais eles me afirmaram é que o que nós temos que focar é o investimento. Não importa, Carol, se o investimento seria público ou se ele é privado. Até porque no nosso entender... Exatamente. Até porque no nosso entender ninguém sozinho vai conseguir alcançar a universalização em 2033. Por que eu digo isso para você? Por exemplo, uma adutora num estado do Nordeste, por exemplo, que vai chegar com 80 quilômetros para levar para uma pequena cidade do Nordeste. Isso não é papel da iniciativa privada. A iniciativa privada não tem que fazer esse investimento porque ele não é sustentável, ele não vai gerar lucro. A iniciativa privada busca o lucro. Nesse caso, é para o governo. É o governo que tem que fazer essa adutora. Então, é isso que eu digo. Acho que os papéis têm que ficar muito claros. Tem outros casos de empresas estatais que prestam um bom serviço. Por que ela não pode continuar prestando um bom serviço se ela já presta? Tem empresas municipais que prestam bons serviços. E tem empresas privadas que fazem um excelente serviço. Então, é isso. Nós temos que buscar, na verdade, um investimento. Para nós, não interessa quem vai fazer o investimento. O que a gente quer é alcançar a universalização em 2033, seja de água e do esgoto. E isso é a nossa prioridade. Então, aí nós vamos buscar, seja através das PPPs, quando, por exemplo, a gente tira a limitação das PPPs que estavam limitadas às 25%. Por quê? Carol, o Brasil é um continente. As soluções que cabem no norte, no nordeste, podem não caber no sul. E é daí a importância de você ter diversas opções, um leque de opções, para que cada uma dessas opções possa se enquadrar. como se você tivesse, por exemplo, numa loja de sapatos. Tem de todos os tipos. Tem de todos os tipos, de todos os tamanhos, que é para poder atender o quê? As diversas necessidades. E é dessa maneira que a gente entende. Se a gente der essas oportunidades, a gente vai facilitar o investimento, seja da iniciativa privada ou seja do setor público. E o saneamento é estratégico agora para o chamado até o momento novo PAC, o PAC 3. É algo que está sendo bastante esperado pelo setor privado também. Com certeza. Você tem diversas frentes. Você tem obras na área da mobilidade, você tem obras na área de saneamento, você tem obras de prevenção, por exemplo, acidente das encostas, as áreas que são as palafitas que o presidente tem buscado que a gente consiga enfrentar o problema das palafitas no país, como ele fez lá atrás, em Brasília Teimosa, lá em Recife. São diversos os projetos, seja na questão das ferrovias, seja na questão das rodovias, enfim. Então, eu acredito que o PAC 3, que deve ser lançado agora no mês de julho, vai não só trazer de volta os grandes projetos para o Brasil, que ficaram abandonados nos últimos quatro anos, como também vai gerar muito emprego e muita oportunidade. Com isso, a nossa economia que já está decolando, eu não tenho dúvida nenhuma, vai receber um processo de propulsão ainda maior. e eu acredito que isso só vai trazer bons fluidos para o nosso país. Agora, o senhor falou uma palavra que eu acho que é chave nesse governo, que é diálogo. Diálogo com o setor privado, com os outros países, com a sociedade. Existe um diálogo bacana do Ministério das Cidades com as periferias, caravana das periferias. Como isso contribui para tudo aí? Isso é um projeto belíssimo, que foi gestado na Secretaria das Periferias, através da equipe do secretário Guilherme Simões. Nós já fizemos a primeira reunião que foi lá em Belém, onde a gente pôde ouvir não só das pautas que são relacionadas ao Ministério das Cidades, mas o que a periferia pensa, por exemplo, para a educação, para a saúde, para a cultura, enfim, para os diversos ambientes que estão dentro do governo. A próxima reunião que vai acontecer será em Recife. A gente deve ir a cada uma das regiões para poder discutir e a partir daí a gente trazer o que a periferia pensa. Entregar para o governo, para as diversas pastas, agindo como o presidente tem dito, um diálogo transversal entre os diversos ministérios, mas entendendo, de fato, o que a periferia quer, o que ela pensa. Então, a gente está muito entusiasmado com esse projeto e acredita que ele vai dar uma boa contribuição, como tem dado o PPA, para que a gente possa fazer políticas públicas voltadas, de fato, para o interesse da sociedade brasileira. Bacana, ministro. Adorei conversar com o senhor. Já deixo o convite para voltar, porque o assunto não vai faltar aqui. Carol, eu estou à disposição. Quero parabenizar o trabalho que vocês têm feito aqui. Eu acompanho o seu trabalho e quero aqui parabenizar toda a tua equipe aqui. E, com certeza, quando for convidar, eu estarei aqui novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Essa foi a minha conversa com o ministro da cidade, Jader Filho. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, não perca as nossas redes sociais. O Brasil em Pauta fica por aqui. Música 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 Música